Hoje eu vou upar do 1 até o 700 usando apenas as frutas que vierem no baú do evento. Podendo vir a fruta Buda, Leopardo, até mesmo a fruta Mamute. A raça que veio nessa conta foi a raça Humano. Será que eu vou conseguir aí chegar até o level 700 com as frutas do baú? Será que frutas que a gente vai conseguir pegar no baú? Só pra você ter uma ideia, tá aqui no evento agora, onde a gente consegue pegar ossos quando a gente encontra eles dando spawn em uns baús aí, uns baús um tanto diferente, tá? Então vamos atrás dele. Primeiramente eu tenho que saber qual é a fruta que eu vou conseguir pegar no baú. Então vamos lá, tentar ver se eu consigo encontrar os ossos e finalizar os NPCs pra descobrir qual é a fruta que vai vir. O primeiro baú deu spawn e, meu amigo, eu não sei se eu vou morrer tão fácil, cara. Os NPCs estão aqui e é capaz que eles vão acabar me matando, mas... Ah não aí, ó. É o bom é isso, que eu acho que eles estão com a vida mais ou menos igual a minha. Então vai dar pra eu poder finalizar eles de boa e pegar os ossos e dar um giro. Beleza, ó. Caramba, eu consegui até liberar aqui os dois ataques do meu combate, que delicinha, né? Quantos ossos eu consegui pegar aqui, bicho? Trinta e sete ossos. Ainda não é... Essa biboca já consegui liberar aqui uma nível muito top pra minha próxima nível de farm. Que delícia, né? Peguei level 20 só finalizando um baúzinho aqui, ó, desses baús. Só que ainda não é o suficiente pra eu ainda poder girar e pegar minha primeira fruta, né? Pra eu poder girar aqui e pegar uma sorte aleatória. Eu tenho que ter cinquenta de bones. Vamos esperar o próximo baú e finalizar e ver se a gente vai conseguir girar uma fruta e pegar uma fruta brava. O melhor lugar até então pra poder pegar os ossos aqui desse evento é lá na ilha de Skypiea. Então vamos pra lá tentar pegar o máximo possível de baús e também de ossos. Skypiea tá ali atrás, vamos lá. Pronto, cheguei em Skypiea e aqui é o lugar onde tem mais baús pra gente poder farmar e pegar aqui os ossos. A bica embaixo já, embaixo dessa... Ó, beleza bicho, já tem um baúzinho aqui, mano. Já vamos dar spawn aqui nos NPCs, tentar finalizar ele e pegar aqui uns baús, uns ossosinho, né? Pronto, consegui pegar seis ossos, que top, né? E por sinal, eu acho que agora eu tô com 64 ossos. Já tem o level 24 de farm da próxima ilha, mas eu ainda acho que é bom pegar um pouquinho mais de ossos, né? Porque quanto mais eu girar, mais chance eu vou ter de pegar minha fruta lendária. Então vamos lá farmar o bastante que dinheiro e tentar pegar o máximo de ossos possível pra poder tentar uma sorte aleatória e pegar a nossa primeira fruta aqui do nosso personagem. Cheguei no meu ponto de farm, o próximo lugar de farm eu tenho aqui mais ou menos 4 minutos de farm em dobro que eu peguei lá nos baús. Então eu vou aproveitar aqui e tentar subir o mais rápido possível o meu level e tentar ver se eu vou conseguir aí chegar na minha próxima ilha de farm com mais rapidez também, mano. Aqui os NPCs são bem fortes, bicho. Ué, louco, meu irmão. Muito forte mesmo. Acho que eu vou ter que comprar ou um haki ou pulo duplo urgentemente pro meu NPC. Acho que eu vou fazer isso. Aqui na salinha atrás, onde o Bang dá spawn, tem aqui um baúzinho e eu já vou dar spawn nele e tentar ver se eu consigo pegar alguma coisa boa aqui, né, mano? Os NPCs aqui são bem fortes, mas ganhar mais XP em dobro e isso vai ajudar muito a poder farmar. Vou continuar. Beleza, temos 5 vezes de giro aqui pra poder pegar a minha primeira fruta. Eu vou girar e vamos ver se a nossa sorte está comigo, né, amigo? Surpresa aleatória. Vamos ver se vai vir uma fruta. Quando veio? A primeira vez que eu girei e já veio a fruta que a gente tanto queria, bicho. Ainda falta 4 ainda de giro. Olha isso. E veio a fruta da escuridão. A primeira fruta que a gente vai usar aqui... Tá bugada essa fruta, bicho. Pera aí. Colocar aí. Beleza, tá aqui, ó. Fruta da escuridão. Primeira fruta que a gente vai usar aqui no jogo e já vou comer, mano. Vou ser usuário de fruta e tô nem vendo, boneco. Então é isso. A partir de agora, nós somos usuários da fruta dark. Daqui a pouco, quando eu passar pra próxima ilha de farm, eu volto de novo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar uma fruta um pouco melhor. Mas pelo menos essa fruta aqui, a frutologia, vai ajudar a gente a farmar bastante. É vendido aqui na ilha do gelo o pulo duplo e também o haki. E eu acho que já vou aproveitar e comprar aqui. Nem sei quanto é que é o haki, mas eu vou tentar. Mano, o pulo duplo é fundamental pra mim, bicho. Já vou comprar agora. Deixa eu dar uma olhada também, aproveitar e ver quanto que é o haki, né. Então o pulo duplo tá aqui. 10 mil. Beleza. Fácil. Deixa eu dar uma olhada agora se o haki, ele é caro, bicho. 25 mil vai ser ele também. Beleza. Então estamos agora com o haki e também o pulo duplo comprado com sucesso. Ah, meu amigo. Agora a gente vai conseguir farmar bastante. E estamos com a fruta escuridão pronto pra poder chegar até o level máximo. Vambora. Vamos tentar derrotar o Bob pela primeira vez aqui na nossa saga. Vamos ver se ele é forte o suficiente pra nós. Se nós somos fortes o suficiente pra ele, mano. Ele é muito forte. Eu achei que não era tão forte assim não, mas o bicho é forte mesmo, bicho. Olha a vida dele, cara. Ele tá doido. Lá vem ele, o boneco girando. Ah, não. Tá tranquilo ali, ó. Tá girando de boa. Tá girando pra onde, bicho? Pronto. Caiu então aqui, ó. Missão cumprida. Consegui pegar o level 58. O Bob foi derrotado pela primeira vez aqui na nossa saga. E agora vamos embora pra tentar ver se a gente consegue pegar o level suficiente pra chegar pra nossa próxima ilha de farm. Vamos desembarcar em mais uma nova ilha de farm. A ilha do gelo. Aqui pra gente tá no level 90, mano. E a partir desse momento vamos enfrentar os personagens dessa ilha. Por aqui também tem os baús. Tenta pegar eles também e finalizar os NPCs, né? Pegar os ossos pra tentar mudar de novo fruta, né? Eu quero terminar com a fruta burra dessa saga, bicho. Vamos continuar aqui nosso farm. Derrotar o Yeti foi a última missão dessa ilha. Consegui pegar a pele dele. E agora já estou pronto pra ir pra próxima ilha de farm, né, amigo? E a próxima missão de farm é ali mesmo, a Marineford. Vamos pra lá que lá a gente vai enfrentar muitos inimigos fortes, amigão. O percurso até a próxima ilha de farm passa aqui pra ilha do meio. Vou aproveitar o momento, já que eu tenho 200 ossos. Vou girar 4 vezes aqui e vou ver se eu consigo pegar alguma coisa, né? Vai que vem uma fruta boa aí nos giros aleatórios. Vamos ver o que vai... Vem a frutaria, cara! Mas ainda não acho ela a melhor do que a fruta da... Fazer o quê, né? Já que veio ela, vamos ter então que comer a nova fruta aqui do nosso personagem. Agora sim, somos usuários da frutaria, meu amigo. Agora só tem que liberar os ataques pra poder começar a farmar com ela. Pegamos a ilha da marinha e olha o que eu vi ali em cima já, bicho. Mais um baú deu spawn e mais uma chance nós temos de poder pegar aí mais fruta, né? Os NPCs estão meio fortes aqui. Vamos ver se eu consigo derrotar eles e tentar pegar algum item interessante, né? Vamos lá, vamos lá. É, somente ossos. Não é tão ruim assim. Estou agora com 41 ossos. Vou juntar e tentar fazer o próximo giro e pegar uma fruta melhor. Enquanto isso, vou aproveitar meia hora de experiência e dobro e tentar pegar aí o máximo de level possível. Tinha esquecido até um detalhe importante. Aqui nessa ilha é vendida uma das capas mais tops aqui do primeiro mundo. Eu tenho dinheiro suficiente pra poder comprar. Vou aproveitar logo que eu tô aqui. Antes que eu esqueça, né, amigão? Beleza, tá aqui o personagem. Vamos comprar essa capa. Pronto, já está aqui. Beleza, agora sim. Estamos um pouquinho mais forte. E agora pronto pra poder enfrentar os inimigos. Só vamos. Derrotei o vice-almirante em uma das últimas missões aqui da Ilha da Marinha. Um pouco feliz, é verdade. Mas também muito triste porque não consegui pegar a sua capa. Mas nesse momento já estou pronto pra minha próxima Ilha de Farm. Deixa eu ver qual que é aqui. Deixa eu só rastrear, bicho. Ah, ali, ó. Skypiea. Vambora, mano. O level 200 vai trazer a nós agora um novo desafio aqui na Ilha da Prisão. Uma das ilhas mais diferentes aqui do primeiro mundo. Nessa ilha existe não apenas um, mas três boys pra poder ser derrotados, amigos. E algo também que foi acrescentado agora. Você tem a opção de poder comprar o barco aqui. Antes não tinha, bicho. Tem que se matar pra fazer o dash e sair daqui da ilha sem barco. Agora tem a opção de comprar. Isso aqui vai facilitar muito. Vamos lá, então. A partir desse momento. Derrotar os inimigos aqui da Ilha da Prisão. Tem um boys aqui dentro e mais dois boys aqui fora pra ser derrotados. É, mano. E cada um desses boys pode dropar alguma coisa, tá? Tem o Warden, diretor-chefe e o Cisney. Legal, né? Vamos lá, então. Level 205. E por sinal... Olha o que apareceu aqui, bicho. Pera aí, mano. Colocar aqui. Caramba. Beleza. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa desses NPCs aqui. Olha, os bichos já finalizaram eu. Mas dessa vez eles não vão escapar. Pronto. Gain mais osso. Pronto. Gain mais osso. Ah, oito com mais seis. É... Vinte e dez. Vinte e dez. Ah, desgraçado. Quando eu fechar os trezentos, eu vou lá girar e tentar ver se eu consigo pegar uma nova fruta pra trocar, né? Vou liberar do próximo lugar de farm. Só que agora eu lembrei de algo muito interessante aqui, amigos. Já tô com o level 200 e dá pra poder pegar uma das melhores espadas aqui do primeiro mundo. Eu vou correr atrás dela. A espada sábio, por sinal. Mano, é muito top correr atrás dessa espada aqui no primeiro mundo. Eu vou fazer isso, né? Vamos atrás dessa espada. O começo de tudo é daqui, ó. Começa da Ilha dos Mamacos. Aqui tu vai conseguir cumprir algumas missões. Na verdade, tu vai ter que ligar os botões, né, amigos? Esses botões que aparecem aqui, ó. Se não me engano, parece que é cinco ou é seis botões que tu vai ter que ligar. Então vamos lá. Primeiro. O segundo botão vai ser justamente esse botão que eu acabei de ver aqui, ó. Que tá nessa árvore. Beleza. O terceiro vai tá aqui próximo desse gramado. Cadê ele? Acho que tá ali na frente. Deixa eu ver se é ele aqui. Pronto. Tá aqui o terceiro. Pronto. E aí os outros dois vão estar nas outras ilhas, tá? Então vamos lá na outra ilha. Na ilha do lado de lá. Aqui nessa árvore tem um deles. Pronto. E aqui já bem próximo de onde você vai comprar o barco, do outro lado vai ter um também. Pronto. Uma vez que eu liguei os cinco botões, agora eu tenho que voltar aqui pra outra ilha, bem na parte do centro. E aí eu vou pegar uma tocha que tem ali dentro. Vamos lá, amigos. Beleza. Aqui dentro vai ter uma tocha onde a gente vai conseguir pegar e tocar fogo num negócio. É verdade. Tocar fogo num negócio mesmo. Eu não consigo entrar no bagulho. Não. Aí, beleza. Onde que eu encontrei aqui? Ah, meu amigo. É sério? Eu vou acabar morrendo bem aqui dentro. Tu confia? Ah, mano. Ah, bicho. Ah, caramba. Ah, mano. Morri. Meu Deus do céu. Tanto lugar que tinha pra dar spawn nesse negócio. Agora eu não sei se eu perdi os botões ligados. Deixa eu ver. Não, tá ali ainda. Caramba. Olha tanto lugar que tinha pra dar spawn nesses bonecos. Ele dera spawn logo aqui dentro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pera aí. O ruim é que eles estão lá dentro. O que que tá acontecendo aqui, mano? Por que que tá vermelho isso, bicho? Eles estão aqui dentro. Ah, tá bom. Ah, agora lascou pra mim. Ah, beleza. Consegui. Boa. Boa, garoto. Vamos lá, então. Vou pegar a tocha. Só passar por cima dela. Pronto. Agora é só ir lá na ilha do deserto. Terras cheias de areia. Minha casa está de pé. É lá mesmo. Vamos na ilha do deserto tocar fogo num pano que tem lá. Agora saber onde que eu subo aqui de novo. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Vamos lá, então. Agora, nesse momento, eu não posso morrer com essa tocha na mão. Senão eu tô lascado, né? A tocha já tá aqui, ó. Na minha mão. Pronto. Cheguei na ilha aqui, na ilha da areia. Toquei o fogo aqui no pano dessa porta e vou pegar o cálice que tá aqui na parte de baixo. É esse cálice aqui que eu vou encher de água lá na ilha do gelo. Vamos embora pra ilha do gelo. Pronto. Peguei a água. Agora eu vou ter que matar a sede do NPC que tá aqui numa dessas casinhas. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele que tá aqui? Pega aí, mano. Mata tua sede, bicho. Pronto. Sede matada. Agora vamos ter que encontrar o filho dele. Agora lá na ilha dos piratas. Meu Deus, que correria. Beleza. Chegamos aqui na ilha do Bob. A ilha da vila pirata. Aqui tem o NPC que a gente vai conversar e ele vai dar uma missão pra gente. É esse NPC também que vai abrir a chave pra gente poder enfrentar o Shanks. Vamos lá então derrotar o Boyz que está lá naquela ilhazinha sozinha ali. Acho que é bom ir de barco, né? Pronto. Vamos tentar finalizar esse NPC aqui. Como eu não tenho ponto em vida, eu não posso deixar ele me atacar, mas de jeito nenhum. Porque se eu cair aqui, eu vou pra muito longe. Ah, a vida dele já tá um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Pronto. Missão cumprida. O Boyz foi finalizado. Vamos voltar mais uma vez lá pro personagem, o NPC que nos deu a missão de finalizar ele. E ele vai nos dar a chave pra poder enfrentar o Shanks e pegar a espada dele. Meu Deus do céu. Pronto, mano. Derrotei lá o personagem. E agora me dá a chave? Me deu. Tá aqui, ó. Relíquia. É ela que vai abrir a porta aonde dá spawn no Shanks. Chegou o momento de eu enfrentar um dos bosses mais fortes aqui do jogo. Pronto. Ali tá ele. E vamos enfrentar ele pra tentar pegar a espada. A espada dele é bem da hora. Mas não posso ficar muito próximo dele. Porque além de ser muito forte, essa espada dele ataca de longe, meu. E tira muito dano. Eu acho que seria uma boa eu salvar meu spawn por aqui, né? Acho que eu vou fazer isso. Quem diria? Consegui finalizar. Meu amigo, foi muito difícil. Que Boyz muito forte. Pronto. Uma vez que eu finalizei um dos bosses mais fortes aqui do primeiro mundo. Vou continuar meu farm em busca do level 700. Só que agora numa nova ilha. Mas antes disso, nada melhor do que girar aqui os bônus. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar um item dos brabo, né? Mas pera aí. Primeiramente eu tenho que finalizar agora os NPCs aqui. Os itens estão muito fortes, calma. Pronto. Olha que da hora. Consegui pegar 10 mil de experiência em dobro. E nesse momento vamos girar a sorte e ver se eu consigo pegar uma fruta braba. Ó, veio a fruta. Ah, bicho. Veio a fruta da fumaça, mano. Caramba, nunca tenho só de pegar uma fruta boa. Mas fazer o quê, né? Vou ter que comer ela. A partir de agora somos usuários da fruta fumaça. Eu espero que essa fruta mude logo pra uma fruta melhor, né? Eu não aguento mais ter que comer só a fruta ruim. Mas antes de sair da ilha da prisão, eu não posso sair daqui sem enfrentar os três bosses que tem aqui nessa ilha, né, meu? E quem sabe pegar também os itens dele. Então, vamos começar o pipô. Chefe Ward foi de F dessa pra melhor. Bem facinho, de boa, finalizar ele. Bem tranquilo. E agora o segundo chefe tá quase indo embora. Beleza. Caramba, eu consegui pegar a espada dele. Olha esse bicho, que da hora. Que top. Peguei a espada do chefe Ward. Aí sim, gostei. Agora vamos enfrentar o Cisne, o boss mais forte aqui do Ilha do Prisão. Só vamos. E olha a capa dele como é top. Eu não sei se eu vou conseguir pegar ela, mas vamos finalizar ele e tentar a sorte. E missão dada é missão cumprida. E olha só o que eu consegui pegar, amigo. O casaco rosa. Que top. É muita sorte eu conseguir pegar o casaco rosa do Cisne. É isso aí. Estou mais do que preparado pra enfrentar os inimigos das próximas ilhas. Só vamos. Cheguei no Coliseu. Tchau, Coliseu. E nesse momento eu vou começar a farmar uma das piores ilhas de farm aqui do primeiro mundo. Eu acho, meu amigo, que eu vou aproveitar esse momento e trocar meu estilo de luta. Eu tô com o estilo de luta do combate aqui, mas eu acho que ele é um dos melhores ainda pra farmar. Vamos comprar o estilo de luta dos homens peixes. Acho que ele vai ajudar muito no farm. Ok, o estilo de luta dos homens peixes fica aqui mesmo na ilha dos homens peixes. Tá aqui, é o Walter Kang-Fu. Se eu não me engano, custa 750 mil de dinheiro. Pra quem tem um milhão, isso aqui é uma barbada. Já foi, 750 mil. Pronto. O ruim é que agora eu vou ter que liberar os ataques dele. Mas isso aí é quase nada. Vamos farmar bastante e vamos conseguir liberar os três ataques desse estilo de luta. Agora sim, tem um dos melhores estilos de luta aqui do primeiro mundo. Vamos começar o farm. E daqui a pouco a gente volta pra essa ilha aqui, viu? Essa ilha aqui vai ser uma das ilhas de farm também aqui do primeiro mundo. Só vamos. Ah, mas antes disso, vou lá girar um pouquinho a minha sorte nos ossos e tentar pegar aí uma das frutas melhores, né? Melhor do que essa que a gente tá usando aqui agora. Vamos lá. Mais uma vez, vamos girar aqui os nossos ossos e buscar a sorte, amigos. Mas antes disso, olha ali o que que deu o spawn. Um dos baúzinhos que vai ajudar a gente a poder pegar... Me enxiga. Calma aí, mano. Meu, agora que eu fui ver, hein? Eu não tenho os ataques liberados nesse estilo de luta. Eu fui atacar os personagens com esse estilo de luta e não tinha. Vou ter que ir agora no famoso mesmo, hein? Então vamos, 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 vamos. Ah, beleza. Liberei as maestrias. 27 maestrias. Consegui pegar os ossos, mas não veio fruta. Beleza. Agora é a sorte, mano. Eu vou ter, acho que, mais 4 giros aqui pra poder pegar alguma coisa. Vamos ver o que que vai vir. Vem a fruta. Ah, bicho. Vem a fruta barreira, mano. A minha sorte ainda não tá grande pra poder encontrar uma das melhores frutas. Vou ter que comer agora a fruta barreira. E eu espero que na próxima vez venha uma fruta melhor do que essa. Porque não tá dando, mano. Pra farmar com essas frutas aqui tá impossível. A ilha do vulcão tá ficando pra trás. E confesso, eu enfrentei uma das piores ilhas de farm aqui no primeiro mundo. Mas antes de ir embora, a próxima ilha de farm vai ser a ilha dos homens peixes. Vou enfrentar o boss aqui dessa ilha, né? Vamos ver se ele é forte o bastante pra poder enfrentar a gente e finalizar nós. Inclusive, ele tem um item que pode dropar. E pode ser que a gente consiga pegar ele. Vamos descobrir agora. Missão cumprida, mais um boss finalizado. E uma ilha a menos aí em busca do level 700. Amigos, foi legal. Até que foi interessante finalizar o boss. E foi legal também pegar os itens novos aqui nessa ilha. Ela dropa esse item aqui, ó. O minério de magma. Vamos lá então, amigos. Próxima ilha de farm, a ilha dos homens peixes. Level 387. Amigos, cheguei na nova ilha de farm. E aqui tem muitos NPCs pra poder ser finalizados. Inclusive, o Lorde Tritão, que é o chefe aqui dessa ilha. Daqui a pouco eu vou enfrentar ele. Vamos ver se ele é bom o suficiente. Sem falar também que ele dropa um item. Uma espada muito da hora. E eu quero ver se eu consigo pegar ela aqui. Vamos continuar o farms. Level 468. Já tô com o level suficiente pra enfrentar o Lorde Tritão. E daqui eu já vou embora já. Já vou enfrentar esse Lorde aqui pela última vez. A minha fruta barreira. E vamos ver se eu vou conseguir finalizar ele, né? Uma vez que esse boss é muito forte. E com a fruta barreira. Não sei se é também muito bom. Mano do céu. Dá bug, bicho. Meu parceiro. Eu não posso usar o ataque X no Lorde, não. Porque aí eu vou pro teto, meu. Eu não imaginei que ia acontecer isso. Caramba, meu parceiro. Pera aí. Será que eu vou conseguir finalizar esse boss desse jeito, nesse nível? Vamos tentar, né? O X não tem como usar. Deixa eu ver se tem como usar o C. Ah, o C dá, hein? Beleza. Aí, ó. Ah, pelo menos o C dá. Beleza, perfeito. Deixa eu ver o V. Se V vai embora. É, mano. Nós também é lascado mesmo. Boys finalizado com sucesso. Consegui enfrentar o Boys aqui da Ilha do Tritão com a minha fruta barreira. E ganhei, viu? De boa. Gostei da fruta barreira. Até que é legalzinho. Mas ela é ruim pra farmar porque ela não é logia. Eu tenho que urgentemente fazer o giro e tentar trocar essa fruta pra poder continuar no jogo. Senão vai atrapalhar muito no farm. Agora vamos lá pra Ilha das Nuvens de novo. Vamos voltar o nosso farm lá naquela ilha. É, amigos. Vocês não acreditam. Olha o que eu peguei. Finalizando os NPCs aqui, ó. Que da hora. Peguei a fruta Ghost, bicho. É, mano. Agora vamos ser usuários da fruta Ghost aqui no jogo. Que delicinha, né? Consegui pegar finalizando os NPCs aqui e droparam do baú. Vamos lá então, mano. Já vou comer aqui a fruta Ghost. Eu não lembro se a fruta Ghost é uma fruta logia. Não sei. Mas se for, vai ser bom pra gente poder farmar. Senão não tem um lascado, né? E eu vim pra cá pra eu poder farmar aqui e tentar pegar alguma fruta aqui com os bones, né? Vamos ver se eu consigo pegar alguma fruta. Senão eu vou usar essa mesma aqui pra farmar. Eu queria pegar uma fruta que eu tenho certeza que seria logia. Peguei uma fruta magma. Boa, mano. Beleza. Pronto. Vou usar então a fruta magma. Caramba. Agora eu fiquei na tensão aqui. Ou eu uso a fruta Ghost ou eu uso a fruta magma. Como eu peguei a fruta magma depois da fruta Ghost, eu acabei de olhar aqui. Se eu olhar aqui na loja, a fruta Ghost é uma fruta natural. Não é logia. Mas como eu peguei agora uma magma aqui no giro, vai ser a magma que eu vou usar pra poder farmar a partir de agora. Aí até que enfim. Agora sim, tem uma fruta forte e uma fruta logia. Vai me ajudar no farm. Agora eu vou voltar pro meu lugar de farm, que é lá na ilha das Lugens. Só vamos. Já liberei três ataques da minha fruta magma e já vou pro próximo lugar de farm aqui na ilha de Skypie. É o próximo lugar aqui, ó. Do outro lado. A partir de agora eu vou começar a enfrentar também os boys. Tem dois boys aqui, ó. Tem aquele ali e tem ainda lá atrás o Enel. Vamos lá, amigão. E aí, chefe? Bora pro tapo, chame. Olha isso! Caramba, acho que eu tinha pegado o Winter do Sheep e o Whisper. Não, mano. Aí, o primeiro boss aqui da ilha das nuvens foi de F. A nossa magma tá catando demais. Bora, mano. Subi a raizona da árvore gigante aqui. Nessa árvore grandona aqui na ilha de Skypie. E agora eu vou enfrentar um dos últimos NPCs aqui, gente. Já daqui a pouco a gente vai pra última ilha de F. Chegou a hora de enfrentar o Enel. Um dos meus bosses preferidos aqui do primeiro mundo. E antes de sair daqui da ilha de Skypie, vou tentar finalizar ele. E vou comprar também um item que só é vendido aqui em Skypie. Que é o hack da observação. Demorei um pouco pra comprar. Tô com o level 600. Mas vou comprar agora. Melhor comprar agora do que não comprar nunca, né? Deixa eu ver quanto que vale ele aqui. Ele vale 750 mil de dinheiro. Bem caro, hein? Beleza, já tô com o meu hack da observação aqui, ó. Tal. Vai dar pra enfrentar o Enel usando o hack da observação. Como que vai ser, amigos? Derrotar o Enel usando a nossa fruta magma, bicho. Ele não pode me acertar, né? Deixa eu dar um tapa aqui nele também. Meu amigo, não posso deixar ele me acertar mais de jeito nenhum. Porque eu tô quase sem nada de vida. Deixa eu ver se consigo acertar ele de longe. É, ele não anda. E pra casa, e o cachorro? Ele parou. Beleza. Acho que agora vai dar pra dar o último ataque aqui. Não, caramba, quase. Vamos lá. Aí, ó, beleza. Consegui derrotar o Enel, bicho. A magma tá pocando muito, tá batendo demais. Mas ele não dropou a pole pra gente. Não tem problema, né? O importante era derrotar ele na saga. Chegou o momento de irmos para a nossa última ilha de farm. A ilha da fonte, mas antes disso, vamos girar uma fruta aqui. Na verdade, girar uma fruta não, né? Girar uma surpresa aleatória aqui nesses bones, bicho. Bem, amigos, giramos e veio uma das frutas boas aqui, ó. Veio a fruta ice, a fruta do gelo. Legal, né? Vou comer logo ela e já é ela que a gente vai usar para poder farmar na nossa última ilha de farm. Assim que a gente pegar o level 700... Beleza, agora eu sou usuário de fruta ice, bicho. E assim que a gente pegar o level 700, vamos voltar aqui de novo e tentar ver aí qual vai ser a fruta que a gente vai finalizar com essa nossa saga. Caramba, já peguei várias frutas interessantes aqui nessa saga. Qual vai ser a última que a gente vai pegar? Eu tô muito empolgado para saber qual vai ser a nossa última fruta que a gente vai usar na saga assim que a gente pegar o level 700. Mas enquanto isso, vamos começar a farmar agora usando a nossa nova fruta, a fruta ice. O tom aguardado, o level 700 chegou e vamos agora enfrentar o último boss do primeiro mundo aqui no Blox Fritz, o Cyborg, usando a nossa fruta ice. A última fruta que a gente pegou agora no nosso personagem, amigo. E olha como ela tá batendo. É, na verdade a gente tá batendo muito, né? O Cyborg é forte pra caramba, bicho. E a nossa saga acaba com o X1, com o nosso contra o Cyborg. E consegui finalizar ele, 705 de level. Já tô liberado pra ir pro próximo mundo, amigos. Finalizamos a nossa saga com a fruta ice. Muito boa pra farm, de verdade. E o clique dela também já ajuda a farmar. Mas eu ainda tenho aqui alguns ossos. Dá pra girar aí pelo menos duas vezes e tentar ver se eu consigo pegar uma nova fruta. Será que eu vou conseguir pegar uma fruta nova pra poder finalizar a nossa saga? Vamos lá pra ilha do meio tentar girar. Pronto, cheguei na ilha do meio e nesse momento eu tenho 134 ossos. Posso girar duas vezes. Será que alguma dessas vezes... Vamos tirar uma nova fruta. Vamos ver. Minuto. XP em dobro. E a última vez, uma fruta nova. E por sinal, ganhamos de volta a fruta magma, amigo. É isso aí, né? Parece que estávamos programados pra terminar com a fruta magma no nosso personagem. Uma das melhores frutas do jogo, eu acho, viu? E de verdade, consegui liberar ainda nessa saga todos os ataques dela. E esse novo evento aqui, onde poder pegar vários itens nos baús, ajudou muito eu poder pegar o level... Pelo menos o level 700 aqui nessa saga. Quem sabe, na próxima vez eu volto pegando até o level máximo. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu like. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.